E aí, pessoal, tudo bom? Beleza? Eu sou o Gelo Lobato. Eu sou o Rafael Pavanello. Nós estamos aqui agora com um livro sobre história. Pois é, se você está acompanhando o canal, a gente abriu um quadro novo aí. Não um quadro, né? A gente abriu uma playlist nova. Uma playlist aí sobre história, tanto história da igreja, história do cristianismo, né? Então, a gente vai trazer bastante livro tratando sobre história. E hoje nós vamos, então, antes, quero deixar aqui no card para você acessar a playlist, para você ver que já tem dois ou três livros aí rolando já sobre história. É, não sei, não lembro mais. Desde o ano passado que a gente já está gravando, então... Muita coisa na cabeça. Pois é. Hoje nós vamos de Franklin Ferreira. Quem não conhece o senhor Franklin Ferreira? Opa, caiu, senhor. Está vendo? Você fala, Franklin, o negócio até treme aqui. Ele me cai. Franklin Ferreira é um dos teólogos batistas mais conhecidos do Brasil. Isso aí. História é com ele mesmo. Com certeza. Se você já viu o vídeo do Franklin Ferreira, você vai ficar abismado de ver como ele tem uma capacidade de síntese na história e fala de cabeça, muita coisa, o cara é fantástico. Você aí está sentado no sofá ou na cadeira, ou em algum lugar, né? E tem vontade de conhecer Israel, procura o Franklin Ferreira lá no Facebook dele. Todo ano ele faz uma excursão para lá. Ele, Luiz Saião, Jonas Madureira. Então, você vai fazer só uma excursão, você vai ter aulas presenciais, um lugar onde aconteceram os fatos. Pois é. Narrado por esses autores aí que são fantásticos brasileiros, né? Apesar da gente ser presbiteriano, a gente, nossa... É admirador demais desses pastores batistas aqui, que a gente falou do Saião, Franklin, Jonas. Olha, são excelentes teólogos no Brasil hoje, que contribuem muito aí para a teologia brasileira. Então, hoje nós vamos falar sobre a história da Igreja Cristã. Esse livro vai falar desde as origens até os dias atuais. É a mesma coisa do último vídeo, né? Relacionado aqui à história, que a gente já apresentou, está aqui no card. Quase todos os livros vão acabar tratando sobre isso, né? Não é um livro muito grande, pessoal. Apesar de que vocês estão percebendo ele, ele é quase um bruxurão. Sim. Ele tem um tamanho bem diferenciado, então, obviamente, tem quantidade de informações aqui relevantes, apesar de ser um livro fino, né? E ele é largo, né? Exatamente. Então, nós vamos apresentar aqui para vocês, então, a história da Igreja, né? Na história de Franklin Ferreira. Está aqui. Nós temos aqui uma... Será que aqui é Wittenberg? Não, né? Não, não é. Não é. Por que não é assim lá na frente? Não sei o que eu fui lá. Alguma capela aqui. Uma foto real, pelo jeito. Sim. Pelo sistema de sombra aqui, tudo foi uma foto real. É, o Jean estava falando aqui em off, e é verdade. Parece que ele é feito meio broxurão, né? Sim. Sabe aqueles cadernos feitos para aula mesmo? Sim, pochilão. Dá a impressão que foi isso mesmo. O livro começa com algumas indicações de leitura. Alguns homens aí que estão indicando. Ó, o Reverendo Amster Mayer Costa. É, está vendo? O Amster Mayer também é um dos historiadores da Igreja, então, né? A gente tinha como não ler essa obra. Vamos ver o outro aqui. Alderitz. Alderitz também. O maior historiador da Igreja Preventeriana. Esse rapaz aqui, ó, Reverendo Augusto de Cotermi, ninguém conhece, ninguém sabe quem é esse cara aqui. É, o Jonas Roduleira. Jonas Roduleira, só. Tem muita gente famosa. É. Então, aqui, olha, a bibliografia aqui, o ISB. Sabe que ele apresenta o ISB? Pra quê? O cara que está adotado no Scoob? Exatamente. Você tem conta no Scoob? Se você tem conta no Scoob, todo mundo pergunta, ó, como é a sua biblioteca? É verdade. Entra lá no Scoob, o link está aqui. Não, pera aí. Aí você vai me matar, hein? O link está lá na descrição do Scoob. Faz o cadastro, procura lá, Jean Lobato, Rafael Pavanello, e você vai ver todos os livros que nós temos lá, está tudo cadastrado lá. A gente prometeu fazer um vídeo aqui das nossas bibliotecas. Não, vai fazer, calma, gente. A gente vai fazer, mas não é grande coisa. Então, se você quiser já saber quais obras nós temos, você vai até ficar sabendo quais vamos apresentar aqui, né? Sim. Você vai acabar vendo lá que tem livro que não foi apresentado ainda. Então, acesse lá no Scoob e procure pelos nossos nomes, para você que não nos conhece, né? E aí, adiciona lá, porque também é uma rede social. Exatamente. E aí, a gente vai trocando ideias lá mesmo. Aí, falando um pouco mais de livros lá. Franklin Ferreira, então, edições Vida Nova, né? Edições Vida Nova. Lembrando que o Franklin, Jonas, a galera sempre escreve pela Vida Nova, né? Então, Vida Nova está sempre... Para que ele ganha livro de graça? É deles, pô. Ah, você fala de outros atores? Outros atores? Eu acho que ganha. Ganha. Vida Nova, por que a gente não ganha livro? Então, porque você não escreve para Vida Nova. Vamos escrever o livro dos do Grego para Vida Nova. Se tem alguém aí da Vida Nova ou próximo, se quiser patrocinar o do Grego, a gente está à procura de patrocinadores, né? Isso aí. Mande um e-mail para podcast.com e a gente vai estar conversando a respeito disso. A primeira edição desse livro é de 2013 e ele teve uma reimpressão em 2016, né? Duas, então, aí, né? Duas. Na verdade, a reimpressão... Já falamos aqui, gente. Edição é uma coisa, a reimpressão é outra. Não confunda, tá? A reimpressão é a mesma coisa. Edição é quando você muda alguma coisa e imprime novamente. Reimpressão, você só dá Ctrl-P e imprime aqui que está pronto. Se for Windows, né? Se for Windows. A iOS dá Ctrl-P também? Não, a iOS dá Ctrl-P também. É, verdade. Então, vamos lá para o sumário. Deixa eu ver o tamanho do sumário aqui. Não. Não. Hoje a gente não vai ler tudo. Lembrando, de novo, se você quer ler com detalhes, dá um pause no vídeo e leia aqui. Nós só vamos ler alguns aqui para a gente não tomar muito o seu tempo aí, tá? Aqui, então, começa com algumas apresentações de agradecimento e introdução, o básico, né? O livro. E aí, na parte 1, então, ele já entra aqui falando da fé cristã na antiguidade clássica. E aí, ele já começa falando da expansão do Império Romano. Isso aí. Porque é ali, exatamente, que o cristianismo vai começar a se desenvolver. E ele vai falar um pouquinho aqui sobre o relacionamento entre a teologia e a filosofia, a formação do cânon, o que foi nesse processo. Aqui vai falar dos pais gregos da Capadócia, os pais latinos. Aí já entra Constantino na história. Temos aqui também o declínio do Império Romano. Temos aqui o concílio de Calcedônia até a queda de Roma. Então, já nessa primeira parte aqui, já tem vários e vários assuntos que vão dar início à história do cristianismo. Agora, na parte 2, a fé cristã da Idade Média. Ele vai falar o fim da antiguidade clássica, os movimentos missionários. Vai falar sobre os vincis e os normandos. Os vincis e os normandos. A história dos vincis aqui é legal, né? É legal mesmo. Legal, quem não conhece pode procurar ainda. Acho que no Wikipedia até tem essa questão da evangelização aqui dos vincis. Bem interessante. Vai falar sobre as cruzadas, as universidades, a guerra dos 100 anos, o declínio do papado, a queda de Costinopla, a era do descobrimento. Nossa, bastante coisa. Bastante coisa. O livro está dividido em quatro partes e o mais importante aqui na organização é as subdivisões. Sim, está muito bem. Está muito bem organizado. Então, na penúltima parte aqui, já entra na fé cristã, na renascença, na modernidade. E aqui a gente já passa a conhecer os homens como Martim Lutero, como o próprio João Calvino. A questão da reforma radical, que aí a gente passa a conhecer então os anabatistas. Depois temos aqui a reforma anglicana na Inglaterra. Já falamos algumas coisas sobre isso em outros livros aqui da história. Você pode conferir aqui na nossa sessão de playlist de História da Igreja. Aqui também temos a reforma em Portugal, a tradição luterana e pietismo, a revolução francesa, a guerra de secessão, implantação do protestantismo no Brasil e o catolicismo romano também na Europa. Agora, já aqui na parte 4, ele continua quase o mesmo título. A fé cristã no mundo contemporâneo, quer dizer, no nosso mundo atual. Vai falar sobre a nova Europa e a reinterpretação da fé cristã. O que está acontecendo lá na Europa, né? Vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, a reação neo-ortodoxa. Vai falar sobre a Segunda Guerra, o pós-guerra, a Guerra Fria, o Conselho do Vaticano II, na teologia da libertação, o movimento pentecostal e seus desdobramentos, o cristianismo global, a queda do comunismo e o fim da Guerra Fria, ao protestanismo brasileiro após de 1940 e mudanças geográficas e novos desafios aí. Se você tem esse livro na mão, é claro que essa experiência aqui é nossa. Se você comprar, você vai ter. Cara, mas parece que você está realmente estudando. Sim. Ele te dá um conceito de estudo só na apresentação do livro, porque aí você tem esse broxurão aqui bem grande. Lembra bem quando eles estudavam na escola, sabe? Faz tempo que eles estudavam na escola. Exatamente, cara. Então, vou mostrar aqui para vocês logo um capítulo. Lembra que eles são o Manacão, lembra? Isso, é verdade. Eles são o Manac. É verdade mesmo. Olha aqui, pessoal, a expansão do Império Romano, então. Veja que está muito bem organizado. Apesar de ser um livro fino, a página é grande e ele também tem pouca margem. Então, tem bastante dados aqui, né? Parabéns para a Vida Nova, muito bem organizado, bem bonito, com detalhes, essas questões de caixas. Essa caixa em cinza, parabéns para o editor, porque isso aqui é fantástico. Sim, ajuda muito. Porque além de dar destaque, não cansa a leitura, cara. Excelente, muito bom. Como você pode ver, você vai encontrar nesse livro aqui vários mapas, várias imagens, não tem como. E sempre no final de cada capítulo, porque os capítulos aqui são bem curtinhos, como o Jean já falou, cinco, seis páginas cada um, ele traz uma leitura complementar. Por quê? Obviamente que Franklin fez uma excelente pesquisa antes de publicar o livro, e não tem como publicar absolutamente tudo. E é bom, se você tiver alguma dúvida, você quer se especializar naquela parte, você procura o livro mais respectivamente do assunto que você quer. Exatamente. Aqui no capítulo, aí ele também traz aqui, olha, uma sessão de filmes e documentários. Filmes e documentários, isso aí. Excelente, excelente. Excelente, que além de você não gosta de ler, né, você quer assistir um filme ou documentário. Gladiador eu vi. É? Gladiador. Lembra do Gladiador? Filme? Não, mas eu não lembro de ter assistido, meu. Não? Não. Ih, cara, tem que ver. Clássico? 300 não serve? Não, vai estar pra frente. Ó, capítulo 2 é a mesma coisa, o crescimento da igreja cristã, aqui traz um quadro aqui com uma linha do tempo, né, referenciando, aqui algumas fotos de alguns... País apostólicos. Isso, alguns mapas, sempre você vai estar lendo, você vai se deparar com alguns quadros aqui. Desculpa, gente, no Real do País Apostólico. São os apóstolos. É, tá escrito aqui embaixo, pra você não tá conseguindo ver, né, Pedro, João, Mateus e tal. É isso aí, né, gente? Olha aí, conteúdo da pregação na igreja primitiva, se você quer saber aqui o que eles pregavam naquela época, o Franklin fez a pesquisa pra você, e novamente, ó, leitura complementar, filmes e documentários. O livro é todo assim, eu vi aqui que no final, ó, dá um jabá aqui, ó, ele adaptou essa obra da pregação aqui, ó, do livro do Leste, Teologia do Novo Testamento, onde apresentou esse livro aí, tá aqui no card, né, se você não viu ainda, no final aqui você tem a bibliografia geral, né, não só aqui as leituras complementares, mas tudo que foi citado no livro, você pode ver depois, e como a gente falou, é todo assim, ó, cheio de figuras, imagens, mapas, quadros comparativos, bom trabalho sempre de Franklin Ferreira, né? Sim, e as editores, edições, vinha nova, parabéns pela obra aí, ficou muito boa pra leitura. Ficou excelente, então pra você que quer adquirir essa obra, novamente, o link tá aí na descrição do vídeo, não se esqueça de procurar também em outros links aí na Amazon, El Shaddai, essas livrarias conseguem, às vezes, preços até melhores que a própria editora, que eu não sei porquê, mas consegue, pode ser, volume, né? Nível, volume, exatamente. E a editora também, se ela vender muito barato, ela vai acabar complicando pra quem ela revende os livros, né? É, exatamente. É tudo isso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, tá aqui o botão inscrever-se, clica nesse negócio aí, pelo amor de Deus. Nós estamos vendo que você que tá assistindo, a quantidade de gente assistindo o canal que não é inscrita é muito grande. Isso chama Analytics, do próprio Google. Gente, por favor, se inscreve no canal, não se esquece de dar um like no vídeo, de compartilhar com os seus amigos, tudo isso você ajuda a gente aqui no engajamento. É verdade. Se tudo correr bem, a gente tá agora já com projetos novos pra este ano, né? Então você vai ver alguns quadros novos aqui no do Grego, e a gente pretende, no mínimo, dobrar o número de inscritos até o final do ano, então você precisa nos ajudar com isso. Então compartilhe, mande pro seu vizinho, pro seu vizinho de fundo, vizinho de lado, pro seu amigo da escola, da igreja, seu pastor, seu líder, do grupo pequeno, divulga pra todo mundo do Grego. Beleza, galera? Até mais. Tchau.